Surge, eu estava realmente entediado, era sábado de manhã e eu realmente não tinha nada pra fazer. Brock, meu colega de quarto, já saiu pra se encontrar com o coach, então eu estava sozinho. Eu poderia ligar para a Max, mas não sabia se ela ainda estava dormindo ou não. Dance, estou ligando pra ela. Ei Surge, o que foi? Ela perguntou. Nada, realmente. Estou morrendo por causa do tédio. Eu praticamente acabei de acordar, mas teve um momento perfeito pra me ligar, disse ela ironicamente. Eu sempre tento um timer perfeito. O que você achou? Surge, de qualquer forma, você tem algum plano pra hoje? Na verdade não, eu realmente não tenho nada pra fazer. Talvez possamos sair na Super Series. Parece muito bom, mas o que poderíamos fazer? Quero dizer, no momento não há monstros atacando a cidade. Viu? Hoje estou sem ideias. Espere um minuto. Bi está me chamando. Bi é a colega de quarto de Max. Tentei ouvir a conversa entre as duas pelo telefone, mas sem resultado. Tudo que ouviu foram vozes abafadas. Estou de volta. Bi é só me disse que vai ajudar a Rosa o fim de semana inteiro. Então estou basicamente sozinha agora até amanhã. Você está sozinha no seu quarto? Sim, eu acabei de dizer que... Tenho uma ideia. Vamos fazer uma festa. Essa provavelmente era a melhor ideia de todos os tempos. Eu não podia esperar pela resposta de Max. Hum... Talvez algo mais simples? Não sei se Bi é concordaria. Então, uma festa de pijama? Parece muito bom. Eu gosto dessa ideia. Então, quantas pessoas cabem lá? Eu disse brincando. Por volta das quatro, se excluirmos eu e você. Com Bia, é membro do conselho estudantil. Nosso quarto é um pouco maior do que o dos outros. Dois podem dormir no sofá e os outros dois podem dormir na cama de Bia. E nós podemos dormir na outra cama. Legal, quem vamos convidar? Eu perguntei com entusiasmo. Eu não sei. Alguma ideia? Talvez Leon ou Jesse? Eles são nossos amigos. Ok, vou mandar uma mensagem pra eles mais tarde. Podemos convidar outras duas pessoas. Talvez Amby ou Yemizi? Não acho que seja uma boa ideia. Amby faz parte do conselho e com certeza tem trabalho a fazer. Como Bia teve que ajudar a senhorita roça, Yemizi... Hum... Ela provavelmente vai ficar no telefone a noite toda. Se está certa, devemos convidar Sandy? Ele é amigo de Leon e Jesse. Claro, pode ser uma boa chance de nos conhecermos, Max disse feliz. Então está tudo pronto. Esta tarde... Quer ir à Super City comprar alguns lanches? Hum... Eu. Max, não. Eu disse coisas pra segurar minha risada, mas ela desligou. Galera, se liga. Eu quero trazer essa e muitas outras histórias legais aqui pra você. Eu vou trazer elas bem completas aqui pra vocês. Mas só vão acompanhar se estiverem inscritos aqui no canal. Então não deixe pra depois, escreve agora, aproveita e ativa o sininho pra receber notificação. Valeu, obrigado pela inscrição e que Deus abençoe vocês e até a próxima.